Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro Quanto tempo, quanto tempo A gente já não fica junto nem mais um momento Quanto tempo, quanto tempo Eu sei que foi só uma trança, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ver você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Quero ver a galera de casa aí Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma trança, mas sua lembrança me deixou assim Querendo ver você de novo agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo, mas eu nunca te esqueci Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem, vem, que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar De novo, hein Vem Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, eu estou aqui sozinho Vem, eu estou aqui sozinho